Bom dia! Olá, que bom! No final, eu estou sentindo aí uma animação, né? Olha aí! Acabei de chegar dos Estados Unidos. Aí, faça! X! Estados Unidos de Sobral. Aí agora você faz... Eita! Não é? Correria, mas estamos aqui. Olhem, hoje tenho aqui uma coisa para apresentar para vocês. É o meu livro de redação. Olha aí! Bate a palma, que é melhor. Pronto! Porque o cearense vai, você não sabe se está elogiando, se está gostando. É desse jeito. Cearense é criatura estranha. Cearense é o único tipo de gente que esculhamba outra pessoa, embora gostando dela. Você esculhamba para elogiar. A pessoa, sei lá, joga a bola bem, passa por todo mundo, pega a bola, tal, dribla e faz o gol. Como é que a gente elogia? Ô, fela da puta para jogar. E a pessoa sabe que está sendo elogiada, entendeu? Sai daqui do alcance, aí lá embaixo acha 10 reais. Os amigos que vêm atrás dizem assim. Arrombado! Aí você diz, como é que põe, né? É isso mesmo. Então, olha, redação ao seu alcance, o nome é em homenagem a vocês. Olha aí, bata palma de novo. E todas essas nossas conversas estão aqui com muito mais coisa. Tem a grade de erros, todos os erros que os professores corrigem. Enem, Ita, quem tem interesse em escolas militares, Enem, Ita, IME. A prova da UES. Tem uma coisa boa aqui para quem quer UES. Por exemplo, muita gente pergunta, professor, como é lá na UES e tudo mais? Mas dessa vez agora caiu o manifesto. É, o problema na UES é, as pessoas passam o ano inteiro treinando o gênero textual, mas basicamente um, que é o artigo de opinião. Aí vão para a prova da UES com o mesmo conhecimento de história, matemática, geografia e tudo mais. E se dão até bem. Aí quando chega a prova de redação, que é a segunda fase, querendo garantir uma vaga, aí chegar lá tem relato. A pessoa, o que diabo é um relato? É. Aí a outra opção, manifesto. Piorou. E assim vai. Então, o que acontece? Nesse livro, eu produzi todos os gêneros. Então, a UES pedi um e-mail para o reitor. Tem aqui. Manifesto. Está aqui também. Relato, conto, crônica, característica, diferença. Já está todo produzido dentro do livro. E você olha como é o modelo. E aí, é claro, bem interessante, tiverem a fim, na minha próxima aula, próximo encontro de vocês que for comigo, no intervalo vai estar a venda lá. Beleza? Hoje eu vou sortear dois aqui entre vocês. Fábio Frota, cuida aí desse negócio. Serão sorteados os dois, para você já ir sabendo como é que é. Beleza? E aí, sim, o preço custa 20 reais. Você já percebe que eu não quero ficar rico, porque os livros de redação são 60 reais, 80 reais. Só 20 reais, porque ele custou 15. Aí, os outros cinco representam cerveja em promoção, que é 4,99. Aí, eu posso comprar, entendeu? Beleza? Está aqui, vale a pena. Próximo encontro da gente, venham para adquirir. Quem tiver interesse, é bem legal. E avise aos seus professores, que também serve para professor. Amo nós agora. Você está lembrado da sequência que vem rolando aqui? Quando eu venho para cá, é para quê? Para contar piada? Para divertir vocês? Não. Nós temos também, na pessoa 12 horas, morrendo de fome, de ficar assistindo no aula, é um saco. E assim vai. Porque eu tenho umas posturas meio estranhas. Tem gente que diz assim, professor, o que o senhor acha de estudar? Estudar é ruim. Como é que... Estudar é ruim, estudar é horrível, estudar é uma desgraça. Está filmando aí? Ok. Estudar é terrível, estudar é uma merda. Aí eu te pergunto, como é que a gente melhora a nossa vida, que já é uma merda? Estudando. Então, bora fazer isso bem direitinho. Ok? Então, é nessa linha. E quando eu digo isso, você tem que aceitar que eu estou no campo linguístico. Como assim? Entre esses dois verbos, estudar... Entre esses dois verbos, estudar... e namorar. Qual é o melhor? Eu estou tentando passar esse negócio, não quer passar não, Fábio. Se revoltou. Ah, agora deu certo. Entre estudar e namorar. Qual é o melhor? Namorar. Então, estudar sempre perde. E assim vai. Aí você... Caramba! É, em termos verbais, sim. Agora, o que estudar significa? Significa mudança de vida, mudança de postura, mudança de atitude, mudança de um monte de coisas. E aí você repara. Ah, então, estudar é difícil mesmo, é dolorido, é horrível, é complicado. Quer ver? Quando você vai, sei lá, preencher algum documento e tudo mais, aí pergunta lá, profissão. O que você bota? Estudante. Olha aí como estudante dá trabalho, porque é uma profissão. Estudante é um trabalho. O problema é que não é remunerado. Aí você se lascou. E assim vai. E por que eu comparo estudar com um trabalho e digo que é difícil? A palavra trabalho vem do latim tripalium. Tripalium é um instrumento com três pontas e em cada ponta tinha um prego que era utilizado para supliciar os escravos em Roma. Então, a palavra trabalho tem a ver com isso, com um chicote que metia a chibata nas pessoas. Sim. Trabalho tem a ver com dor e sofrimento. Sim ou não? Sim. Então, é um cara chamado Karl Marx que vai ajudar a repensar a noção de trabalho. Como assim? Você faz um trabalho que é difícil pra caramba. Você faz um trabalho que é até dolorido. mas se você for bem remunerado, aí você diz, mas o negócio ficou light agora. O meu trabalho é dolorido, é maior dificuldade e tudo mais. No entanto, eu recebo sete mil reais por mês. Então, está valendo. Então, a noção de dignidade, a noção de sentir-se bem, a ideia de bem-estar e tudo mais, tudo isso na relação capital e trabalho. Então, o trabalho não é o problema. O problema é o capital e o que a gente acha dele. E a forma como ele age dentro dessa relação. Aí você, a ponto de ter gente que se escraviza por querer no trabalho. Por querer o quê? Mais dinheiro. Como eu quero mais dinheiro, eu vou trabalhar mais. Embora dolorido, embora sofrido, eu quero trabalhar mais. Pra poder ganhar mais dinheiro. Isso está certo? Está não. Cadê o lazer? Cadê o bem-estar? Cadê a ideia de dignidade e tudo mais? E aí depois vem as doenças e assim vai. Beleza. Então, é nessa ideia que a gente está levando aqui. Dentro dessa perspectiva, eu venho pra cá. Pra quê? Pra te dar uma noção melhor das competências e do próprio ato de escrever. Não quero, de jeito nenhum, te ensinar a escrever. Não rola. Não rola porque eu parto do princípio que eu estou lidando com alunos de terceiro ano. Pode ter algum penetra aí do segundo. De terceiro ano. Ou então que já terminaram o nível médio. Então, o que eu já sei sobre você? Você sabe escrever. O que está acontecendo? É um texto ruim. Mas você sabe escrever. E por que ele é ruim? Porque a sua gramática é ruim. Porque você nunca se dedicou. Porque quando a professora dizia assim, lá no comecinho, vamos lá, meninos. Paulo comprou um livro ontem. Sujeito. Aí todo mundo calado. Silêncio mortal. Bora, meus filhos. Sujeito. Nada. Só o pessoal da frente. Paulo. Três pessoas. Olha, eu vou perguntar de novo. Vou dividir a frase aqui. Eu quero todo mundo respondendo comigo. Paulo comprou um livro ontem. Sujeito. Ah, melhorou. Predicado. Comprou um livro ontem. Aí tem aquelas pessoas revoltadas. Observe se não era você. Ora, mas eu vou ficar aqui nessa cantoria. Ela fala, responde. Aí parece ser um coral. Só que tem nem música. Revoltada. Revoltada. A professora mandava repetir. E a criatura não repetia. Resultado. Só aprendeu alguma coisa quem repetia. É sério. Quem repetia entrou num processo mnemônico. Tem a ver com memória. A pessoa passou a lembrar que a frase é dividida em um termo que é essencial. Confere. Outros que são acessórios. Então, sujeito e predicado. Mas um deles pode faltar. Quem? O sujeito. Porque existe oração sem sujeito. Chove lá fora. E aqui faz tanto frio. Não é assim, não? Então, você começa a perceber. Então, graças ao fato de ela mandar repetir. E você repetia. Ficou guardado. Então, eu lido. É com esse conhecimento que você tem guardado. Aí eu quero que ele melhore. E como é que ele melhora? Quando ele se conecta com outras coisas. Na hora que ele se conecta com outras coisas, eu começo a entender o uso da competência 1. E pode olhar que é a única competência que você vai brigar com ela até o final. Por quê? Por causa das aulas de gramática que você não estava nem aí. Eu não posso dar jeito. Só tem uma pessoa que pode realmente dar um jeito nisso. Você. Se você levar uma redação para o laboratório e estão dizendo lá que você é ruim, em vírgula, pontuação, vai estudar. E fazer exercícios com vírgula e tudo mais. É assim que funciona. Olha, meu filho, só está ruim aqui a sua noção de crase. Você bota crase no masculino. Você bota crase em verbo. Vá estudar crase. Eu não vou melhorar isso. Nem a professora do laboratório. É você. Ah, você. Ah, realmente, estou vendo aqui. Não pode, em verbo, no infinitivo. Não pode, em palavras masculinas. Só tem em palavras femininas. Ou expressões adverbiais. Aí depois você vai descobrir que existem os casos especiais. Olha a palavra aquilo. Refiro-me àquilo que te dizia. Tem crase? Tem. Porque quem se refere, se refere a... Sim, professor, mas tem que ser feminino. Opa. O A inicial dos pronomes demonstrativos. Não importa qual é. Então, refiro-me àquela moça. Refiro-me àquele rapaz. Vai ter crase. No A de aquele. Isso é um caso especial. Por favor, vai estudar gramática. Porque nós não daremos jeito nisso. É você. Tem sei quantos milhões de aulas no YouTube. De crase. De crase. Tem sei quantos milhões de aulas de crase no YouTube. Assiste umas duzentas. Pronto. No final, você aprende esse negócio. Beleza. Competência 1, nós já falamos. Gramática. Competência 2 é o quê? O gênero artigo. A estrutura. Que começa com o quê? Com uma abordagem do tema. Você lembra? Eu falo do tema. Ou diretamente, que é conceituar. Ou indiretamente, que é contextualizar. Então, quando eu digo assim, a partir da Revolução Industrial, eu estou contextualizando. A partir da Revolução Industrial, o homem passou a temer a máquina. Temer a máquina. E não era um medo comum, era um medo social, uma fobia social, de perder o emprego, a sua ocupação. E, portanto, olha aí, o que o trabalho poderia lhe trazer. Aí você começa a entender o negócio. Beleza? Tem um celular chamando aí. Será que é o meu? Meu Deus do céu. Palcaria. Bora. Continuando. Nós seremos atrapalhados por um celular? Ignora. 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 Você quer saber se uma pessoa tem potenciais assassinos? Quer? Você bote o seu celular aqui perto de você. Aí, quando ele tocar, você não atenda. Aí toca de novo, você não atende. Aí a pessoa que está do seu lado fica assim, se coçando. Atende aí, atende aí. Está chamando. Não atenda. A pessoa vai querer atender por você. É doente. É doente. É normal. E se você não conseguir ouvir o seu celular tocar sem atender, você é que é o doente. Você é que é a pessoa doente. Ok. Então, teste. Só teste se você não é capaz de matar um. Pois, bora lá. Estrutura. Beleza. Tema. Aí, depois, eu procuro lançar uma tese. Que é aquilo que eu defendo em relação ao problema. Confere. Em relação ao problema. Eu tenho que ter uma postura. Se você não defender uma tese, você está ferrado. Beleza. Aí, depois, eu tenho os argumentos. Nessa estrutura da competência 2. Que é a estrutura artigo. Eu tenho que ter os argumentos em favor da minha tese. E lá no final, é uma solução. Porque eu estou discutindo um problema. Beleza. Você domina a estrutura artigo. O que falta? Domínio do tema. O menino estava me falando aqui rapidamente. Ou a minha nota está caindo e tudo mais. Comecei a dar aula aqui. Minha nota está caindo. São três motivos para uma nota cair. Primeiro. A nota, ela costuma oscilar. Quando é que ela oscila? Tipo, você leva lá. É 840. Aí, leva de novo. 780. Aí, leva de novo. 840. Aí, ela fica para lá e para cá. Enquanto ela estiver oscilando. Você tem que descobrir. Qual é o problema que você tem? Às vezes, é a gramática que está fazendo a nota ficar para lá e para cá. Às vezes, é o domínio do tema. Você não domina totalmente aquele assunto e está tentando escrever sobre ele. Como se você não tem conteúdo? Então, tem que ler e guardar essas informações de uma forma que você tenha domínio de vários temas. Só que é como a gente já falou aqui. É qualquer tema? É qualquer tema? É não. Você acha que um dia vai cair na sua redação de vestibular de certes sobre a estrutura helicoidal do DNA humano à luz da distrofia de Kepler. E aí? E aí? E aí, se você fizer uma redação dessa, eu quero saber o que você está fazendo aqui. Porque era para você estar na NASA. Era para você estar em outro lugar. Você é um gênio. Então, nunca vai cair um negócio desse. Nunca. É sempre algo que você pode discutir. Homofobia. Preconceito e xenofobia. Esse drama em relação à Amazônia e tudo mais. Algo que aconteceu que você pode ter uma postura. Só que se você for essa pessoa alienada, essa pessoa que não lê jornal, que fica nas redes sociais de forma inútil, está nas redes sociais de forma inútil. Bate uma foto, posta. Curte a dos outros. Bate outra foto, posta. Estou comendo. Aí bate a foto do miojo. Aí manda para a pessoa. Pronto. Isso aí se chama existência de lagarta. Existência de lagarta. Você sabe o que é? A pessoa apenas come, caga e bate foto. Mais nada. Pronto. Agora, você vai para a internet de forma crítica. Você vai para a internet no sentido de aprender algo. Você vai querendo melhorar e já pensando na porcaria do exame. Olha, isso aqui pode rolar, hein? Aí vai a tarde ler. Pronto. Aí você está, ó, adquirindo mais conhecimento. Em sala de aula, mais ainda. E eu já disse aqui para vocês. O que é que ajuda a preencher uma redação? Dificilmente são matérias da revista Galileu. Dificilmente são textos que você pegou, um artigo acadêmico lá no Google. Normalmente, vocês preenchem com coisas das aulas. Normalmente, você guarda as informações que te dão nas aulas. Então, elas é que acabam se vindo para preencher a sua redação. Ou então, coisas da sua vida, mas que são úteis. Que aguçaram o seu senso crítico sobre um tema. Eu achava que eu era genial. Eu achava. Porque nós da arte e tudo mais, a gente que escreve, a gente acha que a gente é demais. Eu achava que eu era genial. Eu achava que eu era altamente inteligente e criativo. Até que eu fui ver aquela série Black Mirror. Aquilo ali é que é inteligência, rapaz. Não sou eu, não. Como é que a pessoa cria um negócio daquele ali? Última que eu vi ontem. O marido da mulher morreu. Aí ela... Morrendo de saudade, morrendo de saudade. Aí uma amiga... Dá lá um bilhetinho, vê um negócio. Rapaz, você liga para cá. Que resolve o seu problema. Quero não, não sei o que. Vai lá, liga lá. O que é? Traz o seu marido de volta. Você fala, meu Deus do céu, o que é isso? Pronto. Ela vai e liga lá e tudo mais. Armos e esquema. Tal. Adivinha. Ela entra no computador. E o marido dela já morto. Conversando com ela. Como é que pode isso? Pode. Aí é explicado. Todas as coisas que ele postou um dia no Face. E tudo o que ele tweetou. Tudo o que ele tinha no Insta. Tudo. É transformado num grande arquivo. E toda pergunta que ela fizesse. Vinha uma resposta dele. Com o áudio dele. Com a voz dele. Tudo. Realmente, a pessoa continua viva. A pessoa continua viva. E ela toda feliz e tudo mais. Só que ela fica dependente daquilo ali e tal. Só que ela quer mais. Parece que tem um estágio dois. Que você podia mandar fazer um boneco da pessoa que morreu. Aí ela manda. Aí lá vem o diabo do boneco do marido. Igualzinho. E tudo mais. Aí você... Estão entendendo? Eu achava que eu era inteligente. Eu achava que eu criava coisas. Vá ver este negócio. E adivinha o que tem de legal? Todos os temas estão ligados a quê? Tecnologia, comunicação e relações humanas. Todos. Todos. Tem a ver com esse mundo que o Bauman falava. Das relações que se acabam logo. Tem a ver com você se isolar. Tem a ver com bullying. Tem a ver com tudo. Do vestibular passado, além do Bauman, foi a coisa mais citada como argumento no país inteiro. No país inteiro. Netflix. Black Mirror. Então, às vezes, o negócio está no teu cotidiano, na tua vida. Só que serve. Se serve, coloque. Beleza? Mas aí vem aquele conselho. Seja seletivo. Você não pode colocar tudo que você consome, tudo que você vê na internet, tudo que você assiste na Netflix. Não é para você colocar. Porque, às vezes, não cabe. Então, tem que ter uma maturidade na discussão. Não é na doida. Não é na doida. Aí você... Caramba! Por quê? Por quê? Porque até o assunto mais besta. Se você tiver maturidade, se você tiver leitura, você transforma num argumento poderoso. Está com os cinco vestibulares. Li uma redação que a pessoa tirou 980, se eu não me engano, mil quebrados. E adivinha o que a pessoa usou? A Peppa Pig. Aí você começa a rir. O que a Peppa Pig tem a ver? A hora é mais. Quer ver? Me fale sobre um livro importantíssimo para a humanidade. Do George Worel. A Revolução dos Bichos. O outro é em 1984. Em 1984, extremamente citado. E a Revolução dos Bichos também. Os animais estão revoltados com o ser humano. Aí conseguem substituir o ser humano. E eles se tornam os donos das fazendas. Sim! Mas um deles tem que comandar. Um deles tem que comandar. Adivinha qual que vai comandar? O cavalo? Não. O porco. Por que é o porco? Porque há uma similaridade mitológica, biológica. Fisiológica. Entre nós e um porco. Então é por isso que é um porco lá. E vão descobrir lá no romance. Vão descobrir que é uma alegoria. Que não mudou nada. Que os animais tomam o poder, mas continuam a mesma merda. Por quê? Porque o porco é igualzinho a quem? Ao ser humano. Olha que corra massa. Então pode ser até a Peppa Pig, velho. Frozen, o escambau. Então, se você souber discutir, se você souber discutir, aquilo ali serve como argumento. Então o aviso é esse. Tenha conteúdo. Cuide da competência 1, da competência 2. E da competência 3, que é esse repertório sociocultural, que o Enem chama de produtivo. Produtivo quer dizer que presta, porque repertório você tem. Tem um monte de coisa na sua cabeça aí. Mas nem tudo presta. Que culpa eu tenho? Nossa aula hoje, competência 4. Só falta uma agora. Eu tenho duas aulas com vocês. A próxima é competência 5, como solucionar. E a outra é tipo uma revisão. Beleza? Coesão. Por isso que tem ali o quê? Aquelas correntes. Como é o nome daquilo ali? Elos. Como é que eu chamo as partes que amarram um parágrafo no outro? Elos coesivos. Quem são os elos coesivos? Principalmente as conjunções. Mas quem mais que pode ser? As preposições. Os pronomes. E até os nomes. E até os nomes. Porque existe coesão gramatical e coesão lexical. Bora lá, então. Estou com um problema com esse negócio. que está aí voltando. Aqui vai desligar. Está falhando mesmo. Bora lá. Eu adoro tecnologia. Eu gosto dela exatamente por isso. Porque ela falha. Aqui não é, não. Aqui está funcionando. Não está saindo lá. E agora, velho. Foi esse negócio aí que travou, né? Não é algo? Então, está na área de... Perdão. Está na proteção da tela, né? Pronto. Bota isso aí. Pronto. Clica no seu privadinho. Clica no seu privadinho. É. E você aí. Pronto. O F5. Pronto. Agora testa. Ver se está dando certo. Rolou? E agora? É. Não. É comigo o negócio. Ah. É, só vou apontar para ali agora. Ora, incrivelmente, minha irmã, até a porcaria do passador só funciona para a direita. Então, problema. Grave. Pessoas inteligentes são ótimas. Entendem logo. Mas bora lá. Mas eu sou revoltado. Eu aperto para a esquerda também. Olha aí, deu certo. Bora. A coesão é a conexão, a ligação, a harmonia entre os elementos gramaticais e lexicais de um texto. Gramaticais ajudam na estrutura. Lexicais ajudam na ideia. O que é léxico? O conjunto de todas as palavras que tem na cabeça do falante. Então, todas as palavras que tem na sua cabeça, o nome é léxico. Isso. Só que dentro desse grupo de palavras, algumas são meramente gramaticais. E outras guardam ideias. Então, os nomes fazem a coesão lexical. E as conjunções, os pronomes, as preposições, a coesão gramatical. Compreendido? Bora lá. Com ela, as palavras, as frases e os parágrafos ficam entrelaçados. Um termo dando continuidade ao outro para a construção das ideias. A coesão, então, é algo que ajuda na coerência. Então, é verdade. Eu posso ter um texto que é ruim na coesão, mas que é coerente. É. E eu posso ter um texto extremamente coerente e péssimo na coesão. Sim. Mas lembre, o texto coeso, o texto bem estruturado, normalmente, ele tem a coerência. É o recado para a sua redação de vestibular. Gramática boa, ideia boa. Bora para frente. Está aqui um exemplo. É, estava só ameaçando. Unir para fazer sentido. Não te amo mais. Clarice Lispector. Não te amo mais. Estarei mentindo, dizendo que ainda te quero, como sempre quis. Tenho certeza que nada foi em vão. Sinto dentro de mim que você não significa nada. Não poderia dizer jamais que alimento um grande amor. Sinto cada vez mais que já te esqueci. E jamais usarei a frase, eu te amo. Terrível isso. Sinto, mas tenho que dizer a verdade. É tarde demais. Pronto. Agora vamos ler de baixo para cima. É tarde demais. Sinto. Mas tenho que dizer a verdade. Eu te amo. E jamais usarei a frase, já te esqueci. Sinto cada vez mais que alimento um grande amor. Não poderia dizer jamais que você não significa nada. Sinto dentro de mim que nada foi em vão. Tenho certeza que ainda te quero como sempre quis. Estarei mentindo, dizendo que não te amo mais. Olha aí, corra massa. Né? Aí, pausa. Tinha que ser ela mesmo, né? Então, bora lá. A redação e as suas partes. O assunto hoje é amarrar as partes. Nós já falamos disso aqui na primeira aula, mas eu vou te lembrar. Tema e tese. De acordo com o Enem, seria um parágrafo aqui e um parágrafo aqui. Dois. Aqui tem argumentos no plural. Então, mais de um. Confere. Você vai usar mais de um argumento. É salutar. Como é que pode a pessoa defender uma coisa com só um argumento? Ok. Então, um parágrafo, cinco linhas. Outro parágrafo, cinco linhas, dez. Mais um parágrafo, cinco linhas. Eu separo. Opa. Se está no plural, são dois argumentos. Como é que eu vou colocar dois argumentos em cinco linhas? Mas, bora lá. Cinco, dez, quinze. E a solução? Vinte. Está aí um número bom. Está aí um número bom. Aí, o que é que eu proponho? O que é que eu proponho? A maioria dos professores de redação. Não fui eu que inventei isso, não. Você faz um parágrafo inicial abordando o tema e já lançando a tese. Confere. Não é isso que a maioria faz? Então, aqui vira um parágrafo que não vai ter apenas cinco linhas. Um, seis ou sete. Beleza. Já que aqui são dois argumentos, o que é que você faz? Dois parágrafos. Um para cada argumento. Confere. Já vamos aí o quê? Com as quinze linhas do mesmo jeito. Ou então com dezoito. Três vezes seis, dezoito. E aí você faz mais um de cinco ou seis linhas. Confere. E faz a solução. Então, a estrutura boa é essa. Que a sua redação tenha quatro parágrafos, dividindo o texto em início, meio e fim. Lembrando que o meio é a discussão. E é por isso que ele é maior. Dois parágrafos. Contendo a argumentação em favor da tese. Que está lá no início. E por que eu tenho que colocar logo essa tese no começo? Porque os caras que corrigem a sua redação, eles são treinados para encontrar essa tese logo no início. Então, você pode até colocar a tese na última linha, se você quiser. É verdade. Só que pode ser que o professor seja injusto com você. Porque ele começou a ler. Ele é treinado para achar no primeiro parágrafo. E você colocou no final. Aí eu acho que quem errou foi você. O meu conselho é, obedeça a estrutura. Um parágrafo, você entra no tema e lança a tese. Mais dois de argumentação. E um de solução. Faz sentido? No parágrafo de solução, você ainda está argumentando? Não faz. A única coisa estranha que pode acontecer aqui é você começar o tema já com argumento. E aí? Falamos sobre isso. Nessa lutar, não é bom? Você vai entrar no tema já com argumento. Que tal a fala de um filósofo? Que tal a fala do ministro do meio ambiente sobre a Amazônia? Que tal números do INPE sobre os incêndios da Amazônia? Então, você já começar com argumento, é bom. É bom. A redação fica mais rica ainda. Se chama GI. Grau de informatividade. Então, começar já argumentando é uma beleza, depois bota a tese. Mais dois argumentos, aí você fica com três. Olha como o teu texto está bom. Argumentativo. Aí você soluciona. Isso aqui é só para te lembrar o desenho. A tua redação tem quatro parágrafos. Perguntas polêmicas. Professor, pode ter mais? Pode. Você pode colocar um parágrafo no início, introdutório, um parágrafo conclusivo e três de discussão. Contanto que você saiba escrever. Que você não se perca nessa estrutura. Não é obrigado a ter quatro parágrafos, cara. Agora vou dizer uma coisa. É errado ter só três. Porque um é a introdução, um é o final. Como é que você vai fazer um parágrafo enorme de dez, doze linhas discutindo as coisas? Então, é natural que se divida em dois. Tudo certo quanto à estrutura? Beleza, foi. Bora para frente. Comentando o quê? Comentando o tema? Argumentando. Sim. Olha, veja. De janeiro a agosto desse ano, os incêndios na Amazônia tiveram um aumento de cerca de 60%. Em comparação com os anos anteriores. Isso é inadmissível. Na hora que você botou esse dado. E na hora que você disse, é inadmissível, você já está sendo contra. Você já está argumentando. Confere. Já dá para eu perceber que você não aceita que os incêndios tenham aumentado. Argumentar é isso. Você coloca ou números, ou um fato, ou compara, ou bota um exemplo. Mas já deixe nítido o que você acha, o que você pensa. A gente acha, às vezes, que argumentar é sempre isso. Bota estatísticas, bota não sei o quê. Não. Basta uma palavra, às vezes. Basta uma palavra. Inaceitável. O aborto, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Inaceitável. Você já argumentou. Porque você não aceita. Aquilo ali você é contra. Agora você vai defender aquilo. Então você já pode começar argumentando, sim. Saibam fazer isso. Daí a ideia de treino. Bora para frente. Olha o negócio funcionando. Entrada no tema, parágrafo. Pode olhar. Ele está seccionado. Seccionado é dividido. Um parágrafo bom, um parágrafo decente, tem um tópico frasal, que é a entrada no tema, e tem o desenvolvimento, que são as outras linhas. Esse desenvolvimento é que guarda a tese. Então aqui é o tema e aqui é a tese. Aqui ou você argumenta ou você aborda diretamente o tema de forma conceitual. E aqui você diz o que você defende sobre aquele problema. Nós já falamos sobre a tese. A tese é tentar responder por que o problema chegou a tal ponto. Me diga, por que a dengue virou um caso tão grave no Brasil? Culpa do Estado? Eu acho que é culpa do cidadão. Culpa do cidadão, principalmente. Aí seria assim. Embora as políticas públicas sejam ineficientes, vírgula, no caso da dengue, vírgula, o cidadão é o maior responsável pela proliferação da doença. O que eu fiz aí? Eu acusei o Estado de política pública ineficiente, mas eu botei a culpa no cidadão. O que eu preciso fazer agora? Provar que o que o Estado investe é pouco. E o outro parágrafo? Demonstrar que o cidadão é culpado. Beleza? Então é isso. De novo. Dessa forma, vírgula. Por conseguinte, vírgula. Então, vírgula. O que quer dizer isso aí? Isso é a amarração de um parágrafo no outro. Depois vou ver se eu respondo isso ao final. Vou fazer igual ao Bruno. coesão, coesão e coesão. Eu lembro a vocês, por favor. Nessa redação, no rascunho mesmo. Não esqueçam de usar essas expressões que amarram um parágrafo no outro. Isso é a competência 4. É o que eu vim fazer aqui hoje. Dentro do parágrafo, quando você usa um que, quando você usa embora, mesmo que, quando você usa pois, quando você usa de, quando você usa uma preposição, um pronome, isso, isto, é a coesão. Isso. Então, você percebe, essas coisas amarram as ideias. E a competência 4. Você perde ponto quando isso não aparece. Se você fizer isso aqui, amarrando, o primeiro no segundo, o segundo no terceiro, o terceiro no último, já é no mínimo 120. Já são 120 pontos. só por ter amarrado um no outro bem direitinho. Aí dentro, você procura não falhar. Pergunta? Nada? Tudo certo? Ok. É errado. Se chama repetição. Você pode abordar o tema. Eu vou fazer isso já já numa redação aqui. Você vai ver. Eu posso abordar o tema, mas procurar não repeti-lo. quando diz as consequências do desmatamento na Amazônia. E aí? Como é que você faz para dizer a mesma coisa sem repetir? Sem fazer igualzinho? Está entendendo? A Amazônia, aí você, de alguma maneira, sei lá, se reporta à Amazônia, é importantíssima para o Brasil e para o mundo, embora haja polêmicas sobre isso, vírgula, e o desmatamento constante dessa região, olha o pronome, pode trazer consequências gravíssimas. Acabou. Eu disse a mesma coisa, mas de outra maneira. É isso. Dizer exatamente igual perde ponto. Não se deve repetir o tema dentro do primeiro parágrafo. Igualzinho como está lá. Os desafios da intolerância religiosa no Brasil. A pessoa começa. Os desafios da intolerância, repetição, perde. Ok? Todos esses erros que vocês perguntam, todos esses erros que vocês perguntam, estão nesse livro Real League. Beleza? Coloquei todos lá, para não perder tempo com isso. Mostrado, então, bora para frente. Dominando a estrutura. O que é isso aqui? É a redação feita, só que é uma explicação. Saca aí o negócio. Apresenta-se já um argumento que sirva para ambientar o tema. Lança-se a tese com vistas ao desenvolvimento. Você percebe? É uma redação explicando o que fazer. Dessa forma, apresenta-se o segundo argumento, que o Serra botou um bim aqui. O segundo argumento é em favor da tese, gerando uma progressão temática. Está aqui, PT. Ilustra-se o que foi dito com um filme, uma música ou um livro. Terminou. Por conseguinte, quer dizer, depois, reforça-se o que foi dito com um terceiro argumento. Pode olhar. Que ilustre melhor a tese. Ilustra-se o que foi dito com um filme, uma música ou um livro. É só uma orientação. Mas é uma redação explicando como fazer. Busca-se, então, a resolução da problemática. Ou seja, faz-se uma intervenção na realidade, evidenciando-se minimamente o que será feito, como será feito e por quem. Pronto. É uma redação explicando a redação. É só você fazer. Cada parte colorida é a mesma coisa que eu mostrei. Está aqui a coesão. Como é que é chamada? Coesão macro. Macro. Quando ela amarra os parágrafos. E esses menores? Micro. Dentro do parágrafo. Show. Compreendido? Tudo certo. O pessoal da tecnologia bate a foto. Não sei quando é que esse slide vai direto para vocês, mas quem puder bater a foto, é isso aí. Bora para frente. Primeiro parágrafo. O título é facultativo, lembre. Pode olhar. A aula de hoje é sobre estrutura. O título é facultativo. Primeiro parágrafo. Conceituação ou contextualização? Eu escolho a sua. Você pode conceituar o problema, mas você pode falar sobre ele. Quer ver? Amazônia. Amazônia tem origem latina. E mitológica. Quer dizer, mulher sem um seio. Está ligada às deusas, seguidoras da rainha, perdão, de Diana e da rainha Hipólita. E como antropólogos costumam asseverar que algumas dessas mulheres foram vistas descendo um rio brasileiro, tornou-se assim o batismo daquela região. expliquei o que é Amazônia. Disseram os antropólogos que viram aquelas mulheres. Na verdade, viram as índias brasileiras. Altas, lindas e tudo mais. Perto do rio. Ficou sendo Amazonas por isso. Abordagem direta ou indireta? Direta é conceituar. Indireta é contextualizar. Do tema, com o lançamento da tese. Diretamente conceitua. Indiretamente contextualiza. Ou já se usa um argumento. Segundo parágrafo. Primeiro argumento em favor da tese. Ele pode ser histórico, um fato estatístico, números comparativos, tipo Brasil e Estados Unidos. Exemplo é algo que vem sendo feito sobre um problema. Tem gente que não entende o que é argumento de exemplo. Argumento de exemplo... Deixa eu ver aqui. Pronto. Tem um presídio. Acho que é em Santa Catarina. se chama Mobiliando Sorrisos. Mobiliando Sorrisos. Os presos... Foi montada uma pequena marcenaria. E os presos fazem móveis, com portas jogadas no lixo e tudo mais, recolhidas. Fazem móveis e brinquedos. Os móveis vão para os idosos pobres e os brinquedos para crianças pobres. E cada preso que trabalha naquela marcenaria do presídio tem um dia a menos de redução ali na pena que ele recebeu. Olha que coisa massa. Como é o nome disso? Argumento de exemplo. O que é exemplo é uma prática que foi aplicada e que está funcionando em cima de um problema. Guardou isso? Porque às vezes a gente fala assim, não sei o que, não sei o que. Por exemplo. Não é isso. Argumento de exemplo é algo que funciona. O argumento de exemplo mais famoso sobre presos é cearense. Quer ver? Sobre ressocialização. Anos 80. Depois pergunte aí quem for mais velho. tinha um jogador de futebol de salão no Ceará chamado Gera. Aí ele criou uma bola com o nome dele, G. Aí ele deu um monte de dinheiro e tudo mais e o Estado entrou com o resto. Aí fizeram, em um dos presídios aqui, uma fábrica de bola. O campeonato cearense era feito com essa bola G. Que era feita pelos presos. É isso. Isso é um exemplo. Um exemplo de socialização. Então, exemplo é algo que vem funcionando sobre determinado problema. Compreendido? Argumento de exemplo. Ou então de autoridade, que é a fala de alguém. Aí eu já disse para vocês. E já mostrei. Quer salvar um parágrafo? Quer salvar? Como é que eu salvo um parágrafo? Primeiro você tem que ter senso crítico. Olhar para o seu texto e dizer rapaz, está meio fraco aqui. É, porque eu estou olhando aqui, eu estou com um argumento bom, que é a fala aqui de fulano, mas aqui está meio fraco. que eu estou sentindo que falta alguma coisa. O que você faz? Aí você se lembra. Black Mirror, um filme, uma música. Bora lá. Música sobre preso. Música sobre preso. Bora, meu irmão. Isso. O diário de um detento. Confere. Não sei o quê. O olhar sanguinário do vigia. Meu irmão, aquilo ali dá medo. E tal. Aí você... Ah, é. Olha, eu dou esse braço aqui. E é que eu escrevo com ele. Se você, num parágrafo fraco, de senso comum sobre sistema carcerário, se você citar racionais MCs, você salva o seu parágrafo. Porque é sobre a realidade dos presos. Estão me entendendo? Beleza. Então, é assim que funciona. Sobre fake news, o episódio 1 de Black Mirror. que é aquele que o cara tem que transar com um porco. E tal. Seguindo. Segundo argumento em favor da tese. De novo. Se eu for usar tudo isso aí, você escolhe. Você escolhe. Por isso que eu marquei aqui. Um parágrafo estatístico sobre bullying. Quantos casos de bullying o Brasil tem. E um parágrafo comparativo. Eu vou e comparo o Brasil e os Estados Unidos. Eu comparo Suzano e Realengo, São Paulo e Rio de Janeiro, com Califórnia e Passadena. Massacres de estudantes. Pode olhar. Então, é você que escolhe, velho. Esses nossos encontros, o objetivo é te dar a consciência da tua produção. Aí você começa a escrever. Não dá para ir para casa apenas hoje, à tarde e tudo mais, e assistir o Caldeirão do Hulk. Você tem que praticar esse negócio aqui. Bora lá. Final. A apresentação de uma solução detalhada. Essa palavra é tudo. Porque muitos de vocês fazem o último parágrafo e até apresentam a solução. Mas aí geralmente esquecem como será feito. É isso aqui que mais acontece. A maioria de vocês diz o Estado, não sei o quê. O governo, não sei o quê. Você tem uma mania danada de botar a culpa no Estado. Vocês têm trauma. Ok. Pois é. Quando, na verdade, o indivíduo pode ser culpado. Nunca esqueçam. Guarda, nem sempre o Estado é culpado. Confere. geralmente é o indivíduo. Quem deve ser parceiro para ajudar? A escola. Esses três aparecendo? Está ótimo. Mas você sabe que tem o terceiro setor, são as ONGs. Não é? Ah, é mesmo. Então está aí. Indivíduo. Vamos falar sobre isso na última aula, na penúltima. indivíduo, família, escola, terceiro setor, que são as ONGs. Confere. E o Estado. São cinco elementos resolutivos. De novo. Indivíduo, família, escola, ONGs, e Estado. É só escolher. E você descobre quem é que tem a obrigação de solucionar. Então, geralmente, vocês dizem a ação, o que é para ser criado, dizem quem deve fazer, mas costumam não detalhar. Quer dizer os meios, como é que vai ser feito. Ó, futebol cearense, Fortaleza, Ceará e tudo mais. É incrível. Toda vida morre um. Beleza. E guarda o outro para o próximo jogo. É assim. Bora lá. Tem que melhorar. Tem que melhorar. Mas, digamos, uma pessoa que vai para o Estado, tudo mais, assistir o jogo, aí na volta, pá, leva um tiro. Cai lá na frente do castelão, cai lá com um tiro no braço. Quem tem a obrigação de socorrê-lo? Quem? Bora. Isso é saber discutir. Quem é que tem a obrigação de socorrer aquele torcedor? Hein? Eu sei que todo mundo estiver ao redor. Estou falando em termos de saúde. Termos de saúde. Alguém para socorro mesmo. SAMU, ambulância, tudo mais. Quem é que é para estar ali? Hein? Do lado de fora, é o Estado, é o SAMU. E lá dentro, o cara que caiu lá da arquibancada, lá dentro, quem é? Uma ambulância contratada por um dos dois times, porque aquele espetáculo é deles, com o auxílio do Estado, mas aquele show é deles. Então, a responsabilidade é deles. E durante, e a partir de tantos metros do Estado, ainda é obrigação do Estado. Daí o policiamento ao redor. Então, é desse jeito. Só que eu acho que os clubes, eles estão dando pouco dinheiro para isso. Se você foi para um jogo desse, aí teve uma briga, não é. aí você saiba discutir. Então, é isso aqui. Dizer quem, o quê e como. Nunca esqueçam de detalhar. Então, está aí. Deve ser respeitosa, execuível, quer dizer, executável, para aquele problema que acaba reafirmando a tese. É preciso, nesse momento, responder a três questionamentos. O que será feito, o que é a ação, quem vai fazer, se chamar a gente, e como fará, que são os meios. Coesão, microestrutural, feita dentro do nível do parágrafo. Pode ser frásica ou interfrásica. Quando é frásica? Quando é amarrando duas palavras. Como é interfrásica? Quando junta uma frase na outra. Aqui é a subordinação. Coordenação e subordinação é a interfrásica, que amarra uma frase em outra. Quando eu amarro uma palavra em outra, vira uma frase. Confere. Paulo e Ana casaram. E aí? Paulo e Ana casaram. É frásica. Eu amarrei Paulo e Ana. E quando eu disser, Paulo e Ana casaram, mas já brigaram. Quando eu digo, mas já brigaram, é uma frase amarrada na outra. Está aqui. Microestrutura. É ela que compõe o parágrafo. Macroestrutural. Feita entre um parágrafo e outro do texto. Pode ser gramatical ou lexical. Gramatical. Conjunções, preposições, pronomes. Lexical. Nome. Antonomásia. Metonímia. É isso. Até um apelido. Você passa um parágrafo inteiro falando de um poeta muito crítico. Gregório de Matos. Beleza? Você diz. O senso crítico do brasileiro tem diminuído. Mas, no século XVII, que é 1600, já havia a poesia satírica. Então, Gregório de Matos, da Bahia, era uma pessoa extremamente crítica e tal. E o brasileiro não aprendeu essa crítica com ele. Próximo parágrafo. O boca do inferno amarrou, não, um parágrafo no outro? Amarrou. Quem é a boca do inferno? É o Gregório de Matos. Então, isso é coesão. Só que foi qual tipo? Lexical, em vez de ser gramatical. Que é quando você usa um nome para amarrar um parágrafo no outro. Beleza. Avançando? Gramatical. Feita com os elos coesivos. Conjunções, preposições, advérbios, pronomes. Qual é esse tipo de advérbio? Quando você usa um advérbio pronominal. Ó. O Brasil é um país no qual a corrupção é crescente. Vírgula. Nele. Nele. Encontra-se de tudo. Vírgula. Todo tipo de crime. O que é o nele? É um advérbio pronominal. Em mais ele. É uma preposição. Mais um pronome vira um advérbio pronominal. Nele. Compreendido? Nele, nela. Então, tudo isso se chama coesão gramatical. Coesão lexical. Feita com nomes ou expressões nominais. Sinônimos, figuras de linguagem como onomatopeias. Perdão. Prosopopeias. E assim vai. Vamos ver o negócio funcionando de novo. Nesse contexto, qual é o tipo? Macro. Tornaram-se mais fáceis linhas de crédito para aquisição de veículo. Olha o tema. Mobilidade urbana. Voltou-se a consumir. No entanto, a micro, o grande número da frota de automóveis não foi acompanhado por investimentos na mesma proporção em infraestrutura. Isso pode olhar. É pronome. Pronome. Preposição. 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 Ok? Conjunção. Isso dificulta a mobilidade. Ou seja, isso o quê? É esse investimento em automóveis. Dificulta a mobilidade pelas vias urbanas. Que? Conjunção. Passam a comportar um tráfego bem maior do que o previsto. Aqui tem um erro de gramática desse parágrafo. Se uma coisa é maior, é maior que outra. Nunca escreva do que outra. Beleza? Maior que outra. Não use do que. Bem maior que o previsto. Além de trazer prejuízos financeiros decorrentes da perda de tempo útil em congestionamentos. Agora eu vou te passar uma curiosidade. Quando a gente usa as conjunções, dá para nós um caráter mais civilizado. Por quê? Porque os indígenas é que não costumam usar as conjunções e preposições. Olha o que eu vou fazer agora. Eu vou ler esse parágrafo sem conjunções e preposições. Bora lá. Tornaram-se mais fáceis linhas, crédito, aquisição, veículos. Voltou. Consumir. O grande. Aumento. Frota. Automóveis. Não. Acompanhado. Investimentos. Mesma. Proporção. Infraestrutura. Pronto. Aí você, ah, os índios não usam as conjunções e preposições. Não. Você sabe por quê? Porque elas já estão na palavra. Quer ver? Os índios são mais inteligentes do que nós. Quando eu digo assim, ó. Ita pipoca. Quer dizer o quê? Pedra que se parte. Já tem, ó. Quando eu digo ita pajé. Pedra do pajé. Já tem. Como eles já tem na palavra, eles não precisam escrever. Deu para entender? Beleza. Encerrando. É só você entender como é que funciona. Quantas horas nós temos ainda? Ok. Vai dar tempo demais. Para agora. Aqui eu tenho uma redação. Que ela é tipo 960, 920. Eu não me lembro. Por quê? Eu poderia te mostrar apenas a redação nota 1000. A redação perfeita. É bom a redação que tem erros. Que é para você perceber. Vou ler com vocês. E depois a gente passa a discutir. Porte versus posse de armas em discussão no Brasil. E aí, esse tema? Possível ou não? Provável ou não? Sim. Muita gente pergunta. Professor, qual o tema e tudo mais? Esse ano, vocês estão com um pouco de problema. Por quê? Por quê? Porque alguns temas que você inventar de estudar não estarão lá nem a pau. Por quê? Por causa do contexto sociopolítico que vivemos. eis a verdade. Eis a verdade. Alguns temas não serão discutidos lá. Por quê? Porque o governo, o Estado, o Executivo, que está hoje no poder, não simpatiza com determinadas discussões. aí você fica achando que não. Só se você não tiver senso crítico. Só que a aula de redação e a prática de redação, ela só funciona para essas pessoas, com um senso crítico elevado, com ideias boas, críticas e uma gramática também boa para que o texto saia melhor. Então, eu vou dizer um tema aqui e você me diga se vai estar lá ou não, ok? O novo modelo de família brasileiro. Você entendeu? Você sabe o que é o novo modelo de família brasileiro? E aí? Professor, é um homem casado com outro homem e adota uma criança. Então, a luta aí é muito antiga e querem que isso seja uma ideia de família. Querem não. É. É uma ideia de família. Duas mulheres e uma criança adotada ou de uma delas mesmo, só que o marido apenas fez a doação. Confere. Do sêmen. Você, caramba, é uma família ou não? É. Então, está sendo discutido o conceito de família. Sim ou não? Sim. E qual é o conceito de família? Aprovado pelo Supremo. Hein? É um grupo de pessoas que provê para si e para outrem o bem pessoal e o bem comum. Então, não estabelece gênero? Sim. Antigamente estabelecia. Masculino e feminino. Para a constituição da ideia de família. Não mais. Só que esse assunto não está sendo colocado em voga. Não está sendo discutido. Por quê? Porque é uma polêmica. e a estrutura do Estado hoje não quer essa discussão. Por quê? Porque não aceita esse modelo de família. Só que até o ano passado era um dos temas. Era um dos temas. Novo modelo de família no Brasil. Não estará lá. Compreendem isso? Então, você ir sentar para ler sobre uma das últimas decisões do Supremo em relação à homoafetividade. Não sei se você lembra, eu lhe digo. O namorado, o noivo, sei lá, o marido, pode colocar o esposo como dependente no imposto de renda? Sim ou não? Sim. Então, eu posso declarar o imposto de renda junto aqui com o meu marido e tudo mais. E ele se torna o meu dependente. Normalmente, igual a qualquer casal. Do mesmo jeito. Outra coisa. Plano de saúde, do mesmo jeito. Ele é o meu dependente. Imposto de renda, plano de saúde, seguro de vida, tudo mais. Tudo é assim porque já foi aprovado. Só que essa discussão não estará lá. Agora, mantém esse tema bem aqui, beleza? Está aqui o tema. Novo modelo de família. Aí, vamos agora para o segundo tema. A importância dos símbolos pátrios para a formação moral de um indivíduo. Escolha. Símbolos pátrios? É, civismo. O hino, a bandeira, o brasão. O brasão de armas que vai nos documentos oficiais. Aquela estrela que tem o Brasil no meio. República Federativa e tudo mais. É aquilo ali. Bora. Qual dos dois, nesse contexto, você vai acabar escrevendo? Sobre a importância dos símbolos pátrios. Você sabe por quê? Porque está chegando um modelo de escola novo. Que é a escola cívico-militar. Vai rolar. Com fardinha, continência e tudo mais. Só falta a canetada. E cada escola que aceitar receberá uma bela grana aí. E colocar farda no aluno e uma estrutura militar. E as escolas lisas, lascadas, como estão, vão aceitar e acabou. É isso, cara. Eu não posso estar aqui para dar aula para você de redação, que é considerada a aula mais crítica de todas, para ficar com um negócio de peneira aqui. Não é. Não é. Então você vai ler sobre civismo, sobre pátria, sobre conceitos ou palavras ligadas a isso. Você sabe o que é ufanismo? O que é ufanismo? Você escuta essa palavra no romantismo, confere? O que é ufanismo? É a poesia do Gonçalves Dias. E o que é que ele faz? Ele valoriza o país. Então, ufanismo é isso. Fanum é templo. Por isso que existe uma corra profana, que é fora do templo. O que é profano não é religioso. Então, ufanismo ou ufanar é pegar a tua pátria e colocar num templo bem alto. Ela é demais. Nacionalismo. Só que é o nacionalismo exagerado. E assim vai. Ufanismo. Compreendido o recado? Alguns temas estarão lá. Outros não. Outros não. Homofobia não é a discussão. Não é a discussão. O caso do travesti Dandara. Você não vá atrás da notícia, de ler sobre... Não é a discussão. Por quê? Porque uma última questão que houve na sua prova, que era o Pajubá, que era um idioleto e tudo mais, um idioleto em que mostrava como os homossexuais conversam, custou o emprego da pessoa... Estou mentindo? Essa questão custou o emprego da pessoa que coordenava o Enem. Estou mentindo? Não. Então, você para. Rapaz, o negócio é chibata. É. Então, você saiba o que você está estudando mesmo. Vou mostrar uma lista de temas agora, logo. Olha ali. Olha ali. Vamos olhar para os temas. E vamos olhar pelas cores. Você sabe o que é senso crítico? Senso crítico é isso aqui, rapaz. A importância dos símbolos pátrios para a formação do cidadão. Porte versus posse de arma. A importância de uma segurança nacional. Redução da maioridade penal. Aborto. E a importância do voto. Esses ali são prioridade. Pode olhar. Eu chamaria até de temas bolsonarianos. Pronto. Está aqui. Beleza? Pode olhar bem no esquema. Só está faltando um. A importância da polícia federal para o Brasil. Está aqui. Agora vamos ver os temas lá de baixo. Olha lá para baixo. E vá pela cor. Liberação da maconha. Pode não ter que mudar isso aí. Pronto. Está aqui. E pode olhar que é para fins medicinais. Não será discutido. Liberdade de expressão. Censura. Aí você. Ai. Que todo mundo ia citar os super-heróis se beijando na Bienal do Rio de Janeiro. Não vai cair. Caramba. A luta contra o craque. Olha lá o problema do Dória. Não. Preconceito. Homofobia. Xenofobia. Não. Aqui a Venezuela. Não. Pronto. Você. Rapaz. É mesmo. Eu tenho que acordar. E a pessoa fica lendo, lendo isso aqui. Está perdendo tempo. Está lendo isso aqui. A mulher, a mulher começa a votar e tudo mais. Quando é que ela quer votar? Isso. Históricamente. Aí você bota aqui. 1960. Geração hippie. Já quer ser dona do seu corpo. Meu corpo. Minhas regras. Aí você começa a saber escrever. Mas você está dentro de propostas dessa tua atualidade, caramba. Direcionado mesmo o negócio. Então isso aqui é a prioridade. Olha aqui embaixo. Corrupção versus ética. SUS. A saúde do homem. Todo mundo fala da saúde da mulher. Não sei o que. Não sei o que. A saúde da mulher. O hospital da mulher brasileira. Cadê o hospital do homem brasileiro? Tem não. Mas homem é gente. Se você não sabia. Homem é gente. Adoece também. Então é por isso que existe um mês para ele. Qual? Outubro. E outubro é qual cor? É azul. Outubro é azul. É? Como é? Novembro é azul. O outubro é rosa. Perdão. E esse negócio das cores. Eu nem quis entrar nas cores. Azul e rosa. Esquece. Que é melhor. Confere. Deixa quieto. Bora para cá. Saúde do homem. Novembro é azul. Saúde da mulher. Outubro é rosa. Obrigado. Violência contra o índio. Violência contra a criança. Contra o idoso. Contra o índio. Contra o professor. Contra. Perdão. De forma geral. Que é no mundo. Que é terrorismo. Me diga um deles que não vai cair. O índio. Olha como você já sabe das coisas. Eu não gosto. Eu não gosto. É de frescura. De hipocrisia. Pessoal. Vamos estudar o índio brasileiro. Essa pessoa é importantíssima para a nossa formação. Olha o que aconteceu em Carajás. Olha o último incidente agora. E tudo mais. Aí você, rapaz, não é o assunto não. Pronto. Sistema carcerário. Sim. Obesidade infantil. Sim. Olha a Amazônia bem aqui. Mas não é só a Amazônia. O que tem aqui? Brumadinho. O que mais tem aqui? Mariana. Qual a diferença entre Brumadinho e Mariana? Diferença mesmo. Quanto aos acidentes. Saiba discutir. Me dê uma diferença. Um deles foi realmente um desastre ambiental. Qual? Bora. Mariana. Porque atingiu o rio. Porque matou o rio. Porque as pessoas não puderam e não podem até hoje consumir o peixe. Beleza. E o de Brumadinho não foi. Não teve as graves proporções ambientais que Mariana teve. Me dê uma semelhança. Você me disse a diferença. Me dê a semelhança. A mineração. A culpa é da empresa. Não é da população. Não é da terra que cedeu. A culpa é da empresa. E se você tivesse que colocar, digamos assim, um deles como criminoso mesmo. Brumadinho ou Mariana? Um deles, então, foi acidente mesmo. E aí? Brumadinho ou Mariana? E aí? Mariana. Mariana. Você sabe por quê? Porque já se sabia que aquilo poderia acontecer e tudo mais. Não foi feito nada. Ah, e por que que Brumadinho não é? Vou te dizer. Morreu até gente da empresa. Então, eles jamais iriam querer matar a metade dos funcionários da sua empresa. Confere. Então, foi realmente um acidente a ponto de os próprios funcionários almoçando morrerem. Então, saiba discutir os assuntos. Bora para frente. Mobilidade urbana. Pronto. Num tema como mobilidade urbana. Me diga uma cidade deste país que você pode citar como um bom exemplo. Embora haja algumas ressalvas. Fortaleza. Fortaleza é uma das maiores malhas cicloviárias do Brasil. As coisas, quando são feitas, você tem que dizer. Esse Estado tem investido em mobilidade urbana. Bicicletário. Malha. Malha mesmo. Você vai descendo para bairros, inclusive, mais carentes. Lá está reservado o negócio da bicicleta. Então, é verdadeiro. O Ceará tem dado exemplos bons, graças ao governo do Estado e à Prefeitura, exemplos bons de mobilidade urbana. Falta ainda muita coisa. Mas você não tenha medo de citar o Estado do Ceará. Beleza? Então, está aqui. Temas prováveis ou nacionais. Ou, sei lá, direitistas. Temas de centro. Temas esquerda. Olha aqui. Pode olhar. Sem medo. Sem medo. Vai estudar. Então, olha aí. Isso aí era só no final. Jesus aí. Valeu, jovem. Calma, Jesus. Só no final. Vamos agora. Pronto? Agora você vai ler a redação. Agora você vai ler a redação. Posso? Silêncio. Analisar a questão do porte de armas no Brasil, em seus diversos aspectos, é fundamental, pois é tema de extrema relevância para a vida em sociedade. Quem fez aquela pergunta de repetir o tema, está aqui. Está aqui. Olha o tema. Porte e posse de armas em discussão no Brasil. Está aqui o tema repetido, mas de forma diferente. Pode olhar. Porte de armas no Brasil, em seus diversos aspectos. Isso já envolve a posse. Porque se a pessoa tem o porte, é porque ela tem a posse, não é não? E a pessoa que tem a posse não necessariamente tem o porte. Então, está lá. Está escrito ali. Porte de armas e os seus diversos aspectos é um tema de extrema relevância para a vida em sociedade. Como é o nome disso aqui? A entrada no tema. A entrada no tema. No primeiro parágrafo, não é isso? A abordagem do tema ou a tese ali embaixo. Só aguardando. Bora lá. No entanto, que tipo de coesão é essa? Micro. Confere. Gramatical ou lexical? Gramatical. Não é uma conjunção? Gramatical. No entanto, percebe-se que a permissão para portar arma... Aqui tem uma arma de fogo. Primeira falha da pessoa. De fogo, como em qualquer outro tópico, concernente ao arbítrio das ações humanas em um Estado democrático de direito. Por que tem isso? Cara, porque eu estou discutindo armas. Então, é bom você ter o mínimo de domínio jurídico, que é apresentado nas aulas de História e de Filosofia. Estado democrático de direito. Se fosse sobre religião, você ia escrever Estado laico. Confere. Que o Brasil é um Estado laico. Então, você sabe o que é isso aqui. Coisa mínima. Há fatores importantes que devem ser levados em consideração. Dois pontos. Eu vou dizer os fatores. O combate à criminalidade ou a falta da crase. Aqui é para ter crase, porque quem combate, combate algo. Se é feminino, crase. E o direito da autodefesa do cidadão. Parágrafo bom. Bem feito. Porque ele tem a entrada no tema, sem repetir. E ele tem a tese. Ou seja, alguns fatores são importantes para a compreensão da importância dessa discussão aqui. E o que é? O combate à criminalidade e o direito de autodefesa do cidadão. Quando a tese é bem colocada, adivinha? Os dois parágrafos nascem. Você sabe disso. Um dos meus parágrafos vai abordar autodefesa e o outro vai abordar a criminalidade. Violência. Quer ver? Bora lá. Está aí. Em primeira análise, o que é isso? Coesão. Que tipo? Macro ou micro? Macro. Cabe ressaltar que, vírgula, apesar do Brasil... Está errado. É apesar de o Brasil. Pode olhar que são pequenos erros. Mas na hora que juntar tudo, eu não posso mais dar mil. Ó, numa redação de vestibular, você vai escrever numa ou em uma? Em uma. Duma ou de uma? Ah, foi feito de uma vez. Não. De uma vez. Então, ali não é do Brasil. É apesar de o Brasil. Professor, quando é que é do Brasil? Se for adjetivo. Quer ver? Essa bandeira é a bandeira nacional. Então, ela é a bandeira brasileira. Ela é a bandeira do Brasil. Adjetivo. Então, está correto. Mas ali está errado. Apesar de o Brasil ser um país em pleno desenvolvimento, nunca mais escreva que o Brasil é um país subdesenvolvido. Isso aí apareceu nas redações dos anos 80. Ok? Subdesenvolvido é Suriname. Subdesenvolvido, você pode colocar a própria Venezuela. Beleza. Mas o Brasil nunca mais... Apesar de o Brasil ser um país subdesenvolvido. Não é. Qual é a prova disso? Adivinha a prova disso? A prova disso é aquilo ali. BRICS. Essa é a prova. Você não pode escrever que o Brasil é subdesenvolvido. Por isso, incluído no BRICS... Agora, o que tem de erro ali? Porque é um erro. Sigla. O que você faz com sigla? Você explique. Você explique. Algumas, a gente não precisa mais explicar. Diga aí uma. ONU. Diga aí outra. FUNAI. IBGE. É desnecessário. Mas BRICS? BRICS a pessoa... Sei lá o que é isso aí. Pode ser um pacote de bolacha. BRICS. Possui uma taxa... Então, ali, Brasil, Rússia. Qual é o outro? Índia. E ali? China. E ali? Por que é só um S? Não era para ser um A? Porque está escrito em inglês. Olha aí, se garantiu. Beleza. Então, África do Sul. Então, era para dizer o que é aquilo ali. Possui uma taxa muito alta de homicídios. Portanto, coesão micro. Um desafio considerável ao combate da criminalidade. Relevante, então, o Estatuto do Desarmamento, sancionado em 2003. Argumento histórico. Argumento histórico. Tem por objetivo restringir a posse e o porte de arma de fogo em nosso país. Ponto. Segundo o Conselho Nacional de Segurança Pública, vírgula. As restrições do Estatuto não foram suficientes para reduzir os homicídios. Pronto. Essa pessoa, tudo indica, é a favor dessa liberação das armas. Para reduzir os homicídios. E nem o índice crescente de violência no Brasil. Então, apesar do Estatuto, não diminuiu. O que ele está querendo? Isso ocorre... Então, você tenta responder por que aquilo ocorre. Isso ocorre porque, enquanto o cidadão não pode adquirir armas, os criminosos as adquirem livremente em unidades ou mesmo as importam em grandes quantidades de países menos escrupulosos que o nosso. O que a pessoa diz? Que um cidadão não pode adquirir armas, mas os marginais podem comprar. Uma, várias, inclusive de países que vendem. E são países corruptos, menos escrupulosos que o nosso. Você sabe por quê? Porque, em termos de corrupção, nunca diga que o Brasil é o primeiro do ranking. Porque não é. Como é que pode existir país mais corrupto do que o Brasil? É. Seguindo. Por conseguinte coesão, mesmo que a maioria dos brasileiros mostre-se contrária ao porte legal de armas, segundo a data Folha, 56% dos entrevistados... Como é o nome desse argumento? Estatístico. E esse aqui? Histórico, não é? 2003, o Estatuto? Histórico. Estatístico. Números. 56% dos entrevistados não querem as armas. A liberdade de escolha e o direito de autodefesa fazem parte dos anseios de uma sociedade democrática. Olha como ele recupera o negócio do Estado Democrático de Direito. Democrática. O que leva a uma apreciação natural da vontade dos 44% restantes. Cara, se garantiu. Porque ele diz, apesar de 56% não quererem, o número 44% é significativo. E deve ser apreciado. Gostei do argumento. A liberação de armamentos para os cidadãos não se constitui, como dizem, grosso modo. Faltou uma vírgula bem aqui. Como dizem, vírgula. Grosso modo. Nunca escreva a grosso modo. Está errado. É só grosso modo. O que quer dizer? Superficialmente. Beleza? Expressões latinas. Tomem cuidado. A priori. Grosso modo. Mas muita gente erra dizendo. A grosso modo. Porque usa a priori. Então, é só grosso modo. E faltou vírgula bem aqui. Em um aval para matar. Ou seja, dar uma arma para alguém. Eu não estou te autorizando a matar pessoas. Mas, para se defender. Em casos em que a segurança e, logicamente, a vida de uma pessoa esteja em risco. A vontade da maioria deve ser preservada. Olha como ele discute bem. 56%. Mas não se pode negar direitos plenos ao cidadão de bem. Ainda que em menor escala. Encerrando. A pessoa apresentou o tema. Porte de armas e tudo mais. Apresentou uma tese. Porque tem a ver com diminuir os índices de violência que apenas crescem. E permitir a segurança. A autodefesa. Vamos agora para a solução. O que é para ter aqui? Além da coesão. Coesão. O que é para ter aqui? Três coisas. Quem, o que e como. Bora lá. Desse modo. Fechou a competência 4. Confere. Fechou. São indispensáveis, portanto, microcoesão. Medidas para reverter o cenário de violência que assola a nossa sociedade. Em virtude disso, coesão. Interpondo-se como um direito e não como um anseio. Não é para ser um desejo. É um direito. A liberação do porte de armas tende a beneficiar a sociedade no combate à criminalidade. Essa pessoa não sabe crase. Há criminalidade de modo que as pessoas tenham uma sensação maior de segurança. Que deve ser completada e garantida pelas forças policiais. Olha como foi esperto. A pessoa tem o direito à arma. Mas isso não quer dizer que o Estado não vai mais trabalhar. É obrigação do Estado. Então vai reforçar a segurança. Mesma pessoa tendo arma. Enquanto dever do Estado. Por isso, cabe ao governo... Por que essa pessoa foi esperta? Porque botou Estado aqui, aí botou governo para não repetir. Cabe ao governo, revendo o Estatuto do Desarmamento, investir em campanhas, sobretudo nas mídias televisivas, com o FITO. FITO é o objetivo de passar informações relevantes sobre o assunto, para que a população seja informada de forma clara e eficiente. Aqui tem uma coisa que não é legal. Informada de forma repetição. Quase um pleonazo, perdão, quase um cacófono, clara e eficiente sobre os benefícios do porte legal de armas no Brasil. Deu para perceber que ele defende o porte? É, ele defende o porte. Defendeu mal ou defendeu bem? Defendeu bem, porque defendeu com o quê? Com o Estatuto que não está funcionando e com números que são verdadeiros. E com a conversa muito boa, muito madura. Estado democrático de direito é desejo, que é anseio, é filosofia. Direito e desejo é uma coisa, direito é outra. Todos nós temos desejos, todos nós temos anseios, mas direito é outro assunto. Basta você desejar uma coisa, não. Tem que ser um direito pleno, aí você luta por ele. O resto é sonho. Beleza? Está aqui a redação, e aí qual o recado? Observando a estrutura, vamos dar uma nota. Competência 1 dessa pessoa, bora. 200? Não, tem dois erros de crase, uns três erros de pontuação, confere. Então, são cinco erros. Eu não posso mais dar 200 para essa pessoa. Então, é 160 ou 120? 120 é ser rígido. Porque os erros eram significativos ou não eram? Não eram. E por que não eram? Quando é que o erro é significativo? Quando atrapalha o seu entendimento do texto. Confere. Quando gera ambiguidade. Então, não eram significativo. Competência 1. Quanto foi que essa pessoa tirou? 160. Porque eu não posso dar 200 para ela. Mas você sabe que se você pegar aquele livrinho de redações mil do Enem, você vai ver várias redações lá com erros graves. Só que aqui a gente tem que trabalhar o negócio direitinho. Sejamos rígidos e justos. 160. Beleza. Competência 2 é o quê? A estrutura e o tema. Rolou a estrutura? Tema, tese, argumento, solução. Rolou. Está dentro do tema ou fugiu do tema? Completamente dentro do tema. Aí eu te pergunto. Só falta uma coisa agora. Rolou uma relação com outras áreas do conhecimento humano? Sim. Rolou com direito. Basta uma. Tem direito ali. Você, ah, então é isso. Tem que ter uma relação com outras áreas. Ok. Quanto essa pessoa tirou, então, na competência 2? 200. Competência 3. Argumentos e argumentos coerentes. Tem argumento ali? Tem. Quais os tipos? Estatístico, números e históricos. E esses argumentos utilizados fizeram sentido na discussão? Fizeram? Então, eles eram completamente coerentes. Dentro, principalmente, da linha do pensamento jurídico. Coerentes. Então, competência 3? 200 de novo. Competência 4 é o quê? A coesão. Funcionou ou não? A macro funcionou e dentro? Olha aí, funcionando em negrito. Amarrando bem direitinho. Então, essa pessoa na competência 4 foi quanto até o final? Não falhou até o final. Beleza. Olha aí de novo. Funcionando. O quê? Tudo direitinho. Então, 200. Caramba. Agora, nós vamos para o último parágrafo. E nunca esqueça. Ele vale 200 sozinho. Sozinho, ele vale 200 pontos. Então, bora lá. O que é que eu preciso aqui? Uma solução. De alguma maneira, um resgate do assunto. O assunto foi resgatado aqui? Foi. A palavra violência. É a ideia lá do começo. O que mais que apareceu aqui? Desejo. Que não é um desejo, é um direito. Apareceu de volta. Isso se chama resgate da temática. O outro nome que o Enem dá para isso? Articulação com o que foi discutido. Então, está tudo aqui. Essas palavras provam que houve um resgate do que foi falado. Beleza. Lá no começo, fala do Estatuto do Desarvamento. Mas está aqui ele. Então, houve a articulação. Vamos agora. Então, o que é que eu preciso agora? Uma solução. Ele pede uma solução? Pede. O que ele pede? Ele pede que o governo reveja o Estatuto. E que invista em campanhas. E principalmente nas mídias televisivas. Com esse objetivo. Passar informações relevantes sobre esse tema e benefício. Então, eu vou dizer o que ele quer. Ele quer que o Estado passe para os cidadãos que ter uma arma é legal e é bom. Essa é a solução. E que isso vai diminuir a violência e vai dar uma sensação de segurança. Aí você... Não seria o suficiente. Aí ele já só corre aqui. Ou seja, que continue havendo a segurança dada pelo Estado. Pelas forças policiais. Aí você é convencido. Esse cara está certo. Eu posso ter a minha arma, mas isso será reforçado ainda pela polícia. Então, está aqui a única solução que ele pede. Que o governo conscientize as pessoas de que possuir a arma é legal. Legal no sentido jurídico. E é benéfico. Beleza. Então, quem é o agente? O governo. É o agente. Qual é a ação? Que ele permita às pessoas possuírem a arma. Como ele vai fazer isso? Usando campanhas. Confere. Principalmente na mídia televisiva. Então, as três coisas foram obedecidas. Essa pessoa tirou quanto? 960. Isso, isso, num corretor, digamos assim, justo. Rígido e justo. Porque era capaz de ser mil. Era capaz de ser mil. Dificilmente seria menos que isso. Então, está aqui. Eis a redação. Isso aí vai ser disponibilizado para vocês. Está bom? Essas conversas todas da gente se transformaram num livro. Está ali. Outro encontro da gente. Vocês vão se ver naquele livro ali. Redação ao seu alcance. Ok? E eu só tenho a agradecer. Ok? Muito obrigado. Tchau. Até. Valeu, jovem. Tchau. 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 Tchau.